Tô apaixonado por você, morena É tão complicado pra mim, pra me apertar Vambora, vambora, vambora A nossa cerveja é inocente, e eu tô carento e me apaixonando Mas é complicado, hoje eu sou casado e não posso pegar Não posso ver, eu amo você, morena pra mim, não Eu te queimou, mas beleza só vai me pegar E aí, eu tô apaixonado por você É tão complicado pra mim, mas Má no meu bater, má no meu bater, não joga pra gomeira, pá Quebra, 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 quebra Seu beijo inocente E eu com carento me apaixonar Mas é complicado Pois essa garçade não posso errar Não posso entender Eu amo você Mas meu coração vai vir Juga a roupa da vida Tô apaixonado Mar, jo, esporte E perdimento Olha que eu tô apaixonado Com você, morena Tô apaixonado Com você, morena Olha que eu tô apaixonado Com você, morena É pouco obrigado Pra me valer a pena Olha que eu tô apaixonado Com você, morena É pouco obrigado Pra me valer a pena Tô apaixonado Com você, morena Pra me valer a pena Pra me valer a pena Desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe, traz de maloqueiro De camisa larga E bom ver pra trás Que na hora da novela Que a senhora gosta mais Vai que diz que eu não vou Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é travada Mas hoje eu não vou aceitar Levar eu não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa tia Essa menina é o desejo do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa tia Essa menina é o desejo do céu Me perdoe, deixa eu namorar Oh, regnate Desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe, traz de maloqueiro De camisa larga E bom ver pra trás Na hora da novela Que a senhora Vai ter diz que eu não vou Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é travada Mas hoje eu não vou aceitar Levar eu não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa tia Essa menina é o desejo do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa tia Essa menina é o desejo do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa tia Essa menina é o desejo do céu Que desculpando a rosa tia Que desculpando a rosa tia Que desculpando a rosa tia Ai, dona Maria Ai, dona Maria Alô, dono do bar! Alô, dono do bar! Viu, viu! As cachaça aqui pra vez E hoje não vem saideira E joga a mão pra cima e grita Che, 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 che Que aquela semana eu vou te ligar E você não me atende Te mando mensagem, você me забriza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Depois facilita Nesse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar! Hoje eu vou embriagar Hoje não tem saideira Nas cachaça de cabeça Alô, todo par Hoje eu vou embriagar 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 Hoje não tem saideira Nas cachaça de cabeça A brisadinha do vaqueiro Faz uma semana Que eu tô te ligando E você não Eu te mando mensagem Você me já diz Mas você não responde Se quer machucar, machucar Vai depois facilitar E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, todo par E hoje eu vou embriagar 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 E hoje eu vou embriagar Cachaça de cabeça Alô, todo par E hoje eu vou embriagar Foi dessa e mais uma cerveja Hoje não tem saideira Nas caixas saem de cabeça O reggae night Você, você Amar, amei, gostar Mas agora eu não quero nem de graça Não Mas Quero uma briga em cima da outra Ô moça, não Ei, ei, esse é a rede ou a rede? Aqui se vai Se vai lá Cuidado nela não dá um pedido de viandeira Vai com a senhora, já briga pra lá Cê tá lá Não dá um pedido de viandeira Não, não há mais Quero uma briga em cima da outra Ô moça, não Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Antigo, volta a sua Quebrou, quebrou Quebrou Ela não dá um pedido de viandeira Cê tá lá, cê tá lá E você vai lá E você vai no mosquinha Vai 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 Esporte, entretenimento Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Ou você não dá mais Quero uma briga em cima Vai Sai do suor, xa, viga pra lá Não dá pra lá, não dá um beijo de vinha, vinha Vai com as suas amigas pra lá Não dá pra lá, não dá pra lá Cuidado que ela não dá um beijo de vinha, vinha Era uma briga em cima da outra Ou você não dá Quero uma briga em cima da outra Eu devo lá com as suas amigas pra lá Cuidado que ela não dá um beijo de vinha, vinha Vai com as suas amigas pra lá Cuidado que ela não dá um beijo de vinha, vinha Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Quem gostou dá um grito Vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro vaidoso E sonho com minha morena Eu sou vaqueiro vaidoso E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Joga a mão pra cima e vem Foi, 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 foi Oh, chama meu vaqueiro Oi Ser melhor em busca bem, meu tchê, 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 vem pra você Ô, ô, ô Olha a pegada na batida do vaqueiro Júnior da D.V. Eu sou o vaqueiro mais idoso E sonho com minha morena Que foi meu primeiro amor Eu sou o vaqueiro mais idoso Eu sou o vaqueiro do sonho E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto morrer no mar Tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É pra garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É pra garupa do cavalo Mas o cavalo só correu Porque eu vou se soltar Quando abriu a cordeira no mar Ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor E mais eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Olha, eu pedi pro fazendeiro Pra caixar com a filha de mim Ele disse a minha filha Essa casa correu Mas eu criei moça dobre Trampé ramado de vaqueiro Mas eu criei moça dobre Trampé ramado de vaqueiro Ele que voltou embora Eu te escolhido já Sou vaqueiro, sou matuto Mas eu fui ministro Porque o senhor não deixou E a sua vida eu vou levar Porque o senhor não deixou E a sua vida eu vou levar Vambora que eu vou sim Vai Vai, vai, vai Isso é regalo, meu vaqueiro O senhor não deixou A minha batida do vaqueiro Vem ver, meu vaqueiro Isso é regalo, meu vaqueiro Vamos Ai Eu sou vaqueiro, vai idoso E sonho com minha morena E foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro, vai idoso E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu padrão Seu cavalo já tava Vendo rasgado De tanto correr no mar Tô sem patrocinado Mas eu levo esse amor É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Olha o cavalo já correu O que o vaqueiro Quando abriu a porteira no mar Mas eu levo esse amor É na garupa do cavalo E foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Porque foi meu primeiro amor Eu vendi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha Só casa com ele Mas eu criei moçanó Pra pé rapado de vaqueiro Mas eu criei moçanó E pra pé rapado de vaqueiro E pra pé rapado de vaqueiro Pô! Música A gente vai dar meu roque A gente vai buscar o pé Você vai buscar o pé Você vai buscar o pé Olha a mamãe da rádio Eu tenho roque Vem aqui, mano Vem aqui, mano Amiga Vai buscar o pé Ela pensou Aranha de santa Arrecatar de estudar Mas se deu mal Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Sou teu pai Não vou te bancar Vamos lá Vai ficar Vai ficar Vai ficar Esperando na hora Foi um prazer Já pode ir Olha a pegada doce Eu digo amanhecer Vai ficar Já tenho um beijo Esperando na hora Foi um prazer Já pode ir Se dançar na arte Eu vivo na arte Vai Ae, cabecinho Se a rei Olha os capas Tchê, tchê, tchê Vamo Ela pensou Ela pensou Que ia me amar Carinha de santa É fantástico Mas se deu mal Meu amigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Já tenho um beijo Esperando na hora Foi o prazer Já pode ir Olha o junho da B20 Eu tô aqui Amanhecer Pode ir embora Já tenho um beijo Esperando na hora Já pode ir Se dançar na arte Eu vivo na arte Amanhecer Pode ir embora Já tenho medo esperando lá fora Foi um prazer, já pode rir Sinta a saudade Foi um prazer, já pode rir Sinta a saudade, meu lindo bate Foi um prazer Foi um prazer Foi um prazer Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Falar pro dono do bar Que é pra ir você atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza onde tem Ninguém aqui é de ninguém Quem eu vou girar Depois da pequena Sato o som do carro Eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai nas ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Vai nas ovinhas descendo Eu já tô vendo Vai nas ovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Hoje eu vou ser canceira Fala pro Júnior da D20 Que é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Com certeza, Bebeto, hoje tem Tem, 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 tem O mundo tira Depois da pequena Solta o som do carro E eu chamo pra você Eu já tô vendo Oi, várias ouvidas sempre Eu já tô vendo Eu digo já Várias ouvidas sempre E para o vinho das sempre Vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo Vai E vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo E para o vinho das sempre Vai, 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 vai E vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo Vamos lá! Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró, ouvir mó do meu... Ai! Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró, ouvir mó do meu... Não, não, não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró, ouvir mó do meu... Não, não, não Largar o meu chapéu Pra usar já pra você Não tem a dor que vale isso não Isso é mosquinha, gente! Ela me fez Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu carro pra morar no condome de um peixão Me deu um pênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Do seu amor Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró, meu violão Não, não, não Não, não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não, não, não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró, meu violão Não, não, não Não, não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não tem amor Que vale isso não Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Bota a serra no cavalo que o vaqueiro quer correr Esse ovo verbo esporte e os que quer dançar Até alguém batalha Vai, 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 cê que é Olha o vã que rola em batido no vaqueiro Olha o vã que rola em batido no vaqueiro Olha o vã que rola em batido no vaqueiro Olha o vã que rola em batido no vaqueiro Olha aqui um litro de uísque eu tô levando Desce com a caixoteira na noite a da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmandeiro O paredão da pistola gerar farra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando Desce com a caixoteira na noite a da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmandeiro O paredão que é bem como se engana Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a zera do cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Vou comer, puxar, o vaqueiro quer dançar Até amanhã vai Vai, 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 vai Olha a vaquejada, vai ver o vaqueiro Olha que o litro de uísque eu tô levando Desce com a caixoteira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmandeiro Paredão da pistola, gera farra do vaqueiro Um litro de uíde, senão de banho, banho, banho É assim, boca a churreira na boca da mulher Hoje na vaqueja tá na rola ao desvandeiro Paredão da pistola, gera farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber E volta a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr São tomeiros, fólios, fólios, que o vaqueiro quer dançar Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber E volta a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr E são tomeiros, fólios, fólios, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear A rocha, a rocha das produções Meu patrão, o esquerdo Águas Águas lustral Meu amigo, agora meu amigo, agora Repertório novo do Busquinha Descante ela doido, fora da medida Chego na balada e mantendo-se bebida Descante ela doido, fólios, que o vaqueiro quer dançar Se tem balada e vaquejada, mulherada eu vou Me chama aqui, eu vou Traz a gelada pro vaqueiro, o uísque com gelo pro canto A minha vida é uma barra, toda festa Pode ligar o rumo, então, se quiser ligar, pode ligar E na segunda-feira ainda tô nessa folia Descante ela do doido, todo mundo me conhece Quando chega, não falta nada É quanto bem E a garçonete desce, desce Ninguém pode parar, parar de beber Descante ela doido, fora da medida Chego na balada e mantendo-se bebida Descante ela doido, mulher da medida Mesmo um vaqueiro que sabe curtir Descante ela doido, fora da medida Chego na balada e mantendo-se bebida Com mulher bandida Se tem balada e vaquejada, mulherada eu vou Me chama aqui, eu vou Traz a gelada pro vaqueiro Minha vida é uma barra, toda festa, todo dia Eu saio final de semana E na segunda-feira ainda tô nessa folia Descante ela do doido, todo mundo me conhece Quando chega, não falta nada É quanto bem E a garçonete desce, desce Ninguém pode parar, parar de beber Descante ela doido, fora da medida Chego na balada e mantendo-se bebida Descante ela doido, mulher da medida Descante ela doido, mulher da medida Descante ela doido, mulher da medida Tem estuvaqueiro que sabe curtir a vida Chego na balada e mando descer de vida Desmantelador com mulher bandida Tem estuvaqueiro que sabe curtir a vida A renda que vai curtir a vida Senhor Busquinha A renda que vai curtir a vida 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 E quem gostou dá um gritão pra nós ouvir Tem vaqueiro aí? Tem, tem, tem! Oi! Vai! Meu prefeito! Meu amigo Jorge! Gosto de vaquejada Assim pra ser vaqueiro Festa de morango, certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, bota em bocada Sou Busquinha rei de olho Veja vaquejada Sangue de vaqueiro Tô rei do meu avô Tô catando enquanto amor O Busquinha chegou Chegou! A minha pegada A galera delira Cantou a toa E a mulherada É por isso que eu amo As festas de vaquejadas Representando o forró O amor e o amor Eu tô na vaquejada Caçando em abastecer com cerveja Diz que eu tô na vaquejada Carraça Sou Busquinha rei de olho Estou no lugar Olha que essa menina Bastece com cerveja Diz que ver Tô na vaquejada Que avançada Sou busquinha Ele O está no lugar Vaquejar no negócio Pra ser vaqueiro Presta de morango Cerveja também Chapéu na cabeça Bota ela Sou busquinha Ele O vem da vaquejada Sangue de vaqueiro O busquinha chegou Chegou A minha peca A galera delira Cantam a toa A minha mulher A da pique É por isso Eu amo As festas Viva queijadas Representando o farro O amor Olha que eu tô na vaquejada Eu tô no bisnadeiro Eu tô na vaquejada É calado, sei lá Sou busquinha, reju Tô na vaquejada Eu tô no bisnadeiro Eu só via Eu tô no bisnadeiro Esse ano Eu tô tei Eu tô no bisnadeiro Eu tô na vaquejada É calar, sei lá O curso Eu tô no bisnadeiro Eu tô na maquil Amor verdadeiro só fiz com você Não deu, não deu pra te esquecer E não deu, não deu pra te esquecer Meu vaqueiro Renato E quando mais o tempo passa Leva a saudade e as lembranças E eu me sinto sem graça Chorando na praça Apagando as ruas Essa noite é louco Eu me tremo Amanheço o dia Vai passar na briga O fim da avenida Amor é da vez Só que só você Dá um desespero Não deu, não deu Pra te esquecer E não deu Não deu pra te esquecer É meu patrão Luiz Carlos E se arregou Luiz Carlos Meu raquete Olha lá Chora esportes É empreendimento esportivo E quando mais o tempo passa E quando mais o tempo passa Vem da saudade e as lembranças Dois E eu me sinto sem graça Chorando na praça Apagando as ruas Essa noite é louco Essa noite é louco Eu me tremo Amanheço o dia Vai passar na briga No fim da avenida Amor é da vez Só que só você Dá um desespero Não deu, não deu pra te esquecer E não deu, não deu pra te esquecer Olha que amor Não deu pra te esquecer Não deu pra te esquecer Não deu pra te esquecer Vamos E jogando o online sim Eu quero ver Vamos no vaqueiro É mulher demais Querem pro vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom, que tá, que tá Curtindo o gozacão E o paredão do bebê Luiz Gonzaga Vista J.K. Ué 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 É mulher demais Querem pro vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom, que tá, que tá Curtindo o gozacão E o paredão do bebê Luiz Gonzaga Vista J.K. Ué 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 É mulher demais Querem pro vaqueiro Olha, tá bom, que tá, que tá Curtindo o gozacão E o paredão do bebê Luiz Gonzaga C.K. Ué 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 Não tem pra ninguém É muita pressão A balada aqui é pop E o vaqueiro a sensação Não tem pra ninguém Tem mulher de boca faixa E o som doer palha É mulher demais Querem no vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom, quita, quita Contindo o doce Com o meu paredão do bebê Com o seu vagabundo Deixa a calhar É mulher demais Querem no vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom, quita, quita Contindo o doce Com o meu paredão do bebê Com o seu vagabundo Deixa a calhar É melhor buscar o vaqueiro Tá bom, quita, quita Cerveja derramando Muita alegria A festa aqui tá nova, tá mil Tá muito bom, tá arretado Eu tô gostando Tô lhe falando Isso é a cara do Brasil É mulher demais Querem no vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom, quita, quita Contindo o doce Com o meu paredão do bebê Com o seu vagabundo Deixa a calhar É mulher demais Querem no vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom, quita, quita Contindo o doce Com o meu paredão do bebê Com o seu vagabundo Deixa a calhar Vem do chê, 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 dá um gritão É forte a mão É forte a mão É forte a mão Alô, vinizinho Isso é o rei, chê, dá um gritão Hoje é de espantelo A cobra vai fumar Tá chupendo o dinheiro O drone tá no ar O clima esquentou A barra ficou louca O bebê me doidou Agora vai beijar na boca Vai tirar o bebê, chê, dá um gritão É como essa barra Na boate do aqui Leva outro cabaí O drone tá no ar Dos que a pega Reviou no chê, chê, chê Mais dois potes Esquantelo, sua festa é grande Mulher não quer demais É que a farra A minha filha no papai A festa vai bombar De cerveja, um risco e gelo Botei uma boata aqui no rango Oi, meu irmão Ah, meu irmão Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Levanta o copo Vai lá, levanta o copo aí Só quem tiver solteiro Vai começar a barra Na boate do vaqueiro Levanta o copo aí O drone tá no ar Busca a pega Reviou no chê, chê, chê Quero não jogar o coronel Vai começar a barra Na boate do vaqueiro O copo aí O drone tá no ar Sempre já é que o Che, che, che 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 E na competição do amor, o coração dela venceu A disputa em luz, mas só tivesse que perder o fim Já derrubei muito pesado pra testar seu caminhão Mas na faixa dessa noite, de beleza fui ao chão Ela me algevou, colaste os seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do rádio Tô livre, mas o amor me colocou na presa Tô igual a terra atacada pela paixão Me amarrou no escuro, julguei Para mais de um esporte, a olhizão E na competição do amor, o coração dela venceu E na competição do amor, o coração dela venceu Na pista sou campeão, mas na faixa dessa noite, de beleza fui ao chão Ela me algevou, colaste os seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do rádio Tô livre, mas o amor me colocou na presa Tô igual a terra atacada pela paixão Ela me algevou, colaste os seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do rádio Tô livre, mas o amor me colocou na presa Tô igual a terra atacada pela paixão Ela me algevou, colaste os seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do rádio Tô livre, mas o amor me colocou na presa Tô igual a terra atacada pela paixão 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 Cê reiou de mosquinha, mosquinha reiou